Boa noite, gente. Boa noite, galera. Tudo bem? Direto aqui do Palco Work Life aqui em Brasília, nessa edição maravilhosa da Campus Party Digital Edition, inovando de uma forma brilhante e fazer um ano 2020 já chegar aí de forma sensacional. Então, vamos lá. Gente, antes de qualquer coisa, a gente vai falar sobre UX Design, uma percepção da realidade projetando novos conceitos. A grande sacada, a importância de trazer esse conceito para a gente conversar um pouco, é um bate-papo muito descontraído, de muita percepção, de muita sensibilidade, para a gente entender um pouquinho como é a visão do UX Design na abordagem, em nossa realidade, sendo mais sensíveis, percebendo o nosso ecossistema e o que acontece ao redor da gente. Antes de a gente começar a falar sobre, de fato, a nossa palestra, a nossa percepção, eu já vou começar fazendo a pergunta para vocês, que é muito relevante, o que é experiência do usuário. O que é o famoso termo, tão amplamente conhecido, user experience? Mas antes da gente começar a falar sobre user experience, eu queria falar um pouquinho e me apresentar quem eu sou. Eu sou o Léo Macedo, eu sou designer, eu sou master designer também, sou UX e UI designer do César, sou professor de graduação, sou designer thinker também, sou product owner de algumas empresas, de alguns produtos, e fundador da MoCreat, que é a parte da minha empresa que atende segmento externo fora do Brasil. Nos conhecemos, nos conhecendo um pouquinho mais, tenho aqui pessoas que já estão falando aqui comigo, que já me conhecem, para quem não me conhece, está aí, Léo Macedo, gente, o nosso papo vai ser muito legal. Bom, respondendo àquela pergunta que eu falei de início, o que é experiência do usuário, eu gosto de começar sempre com a definição muito bacana do Donald Norman. Ele fala que é o conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com um determinado produto, uma ideia, um sistema, um serviço, qualquer coisa, que gerem uma percepção negativa, positiva, uma experiência que faça com que você tenha sentimentos, que você tenha essa percepção que cause alguma coisa em você. Isso é a experiência do usuário. É quando você fala que eu gostei muito daquilo, eu indico aquilo outro, eu usei e gostei, eu já viajei e indico muito, e também aquelas percepções mais negativas, que assim, gente, eu não vou indicar, a experiência não foi bacana, pelo menos para mim, não foi legal. Então, isso basicamente é a user experience, a experiência do usuário. Eu queria trazer aqui quatro grandes pontos, quatro pilares para vocês guardarem no mindset de vocês. Percepção, entendimento, necessidade e solução. Apenas esses quatro a gente tem um entendimento muito completo, muito bacana do que é user experience. Não, mas para que isso tudo? Por que você está falando tanto para a gente ter percepção, entendimento, solução, necessidade, perceber o que está ao nosso redor, para a gente ter exatamente a melhor experiência, onde a gente promove respostas mais rápidas, facilita a conclusão de processos e tarefas, ajuda na decisão, estimula a produtividade, a intuitividade. Eu tenho certeza que a usabilidade vem sendo muito mais percebida, ao ponto que a gente não lê mais alguns manuais. A gente minimiza os níveis de frustração, aumenta a nossa interação, melhora a nossa capacidade do autoaprendizado, da autoexploração, onde você conseguir facilita, de fato, a sua exploração também. Amplia o entendimento para novos recursos. Já aconteceu com muita gente de pegar um software diferente, um serviço diferente, usar alguma coisa e saber usar sem nunca ter usado antes. Então, isso faz parte da experiência e do arcabouço teórico, que na nossa experiência, naturalmente, faz com que a gente acumule essas experiências, essas vivências, tá? Além disso, pode ampliar o atendimento para tudo que é novo. E amplia a sensibilidade. Isso é o que eu vou pedir a vocês. Sejam mais sensíveis, percebam mais, se permitam sentir mais o que está acontecendo. Porque é muito natural a gente fazer julgamentos de muito pronto, de muito rápido, com o julgamento, de alguma forma que a gente não consiga entender, de fato, o que é essa sensibilidade. A gente precisa observar mais. A gente olha, faz um julgamento natural e a gente passa a não perceber mais nada, porque a gente já julgou, a gente já definiu, a gente já entendeu. Então, tudo isso faz com que a gente perca essa sensibilidade. Gente, a partir de hoje, vamos fazer um exercício prático de olha o que está ao seu redor e respira um pouco. Tenta não julgar. Tenta não resolver aquele problema. Tenta não definir aquela situação. Apenas observa. Observa. E quando você passa a observar, você começa a ampliar a sua percepção e você começa a entender mais coisas. E isso faz com que o seu mindset de user experience vai começar a despertar. Isso vai ser um exercício muito bacana, eu tenho certeza. Mas, vamos lá, gente. Falando sobre percepção. A percepção deles. Conectividade, acessibilidade, níveis de informações, velocidade de informação. A gente consegue ter uma amplitude muito maior em todos os recursos que a gente usa. Tudo está no nosso aplicativo, no nosso aplicativo, no nosso aplicativo, Os nossos livros, contas bancárias, amigos, aplicativos de delivery, as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, tudo, né? Então, assim, a gente tem que perceber tudo que está ao nosso redor, tá? Ó, eu queria trazer aqui esse gráfico sensacional. Eu queria que todo mundo prestasse bem atenção nesse gráfico, eu tenho certeza. E eu vou falar aqui algumas coisas que fazem total sentido. Bom, Existem três grandes ecossistemas. Negócios, tecnologia e pessoas. E esses três sistemas, esses três ecossistemas, esses três pilares, esses três universos, quando misturados, eles dão resultados diferentes. Por exemplo, quando a gente mistura negócios com tecnologia, a gente entende que há uma inovação funcional, porque usou negócios com tecnologia. quando a gente mistura os ecossistemas de tecnologia com pessoas, a gente tem processos de inovação, né? pessoas usando etapas de processos, há um processo de inovação. Inovação emocional, é a marca, é quando a gente mistura negócios com pessoas, que aí se dá a inovação emocional, é a marca, é aquele relacionamento com aquela marca, com aquele produto, é o marketing, é o branding, é o seu envolvimento emocional com aquela marca, tá? E quando a gente tem a interseção, das interseções desses três ecossistemas, a gente tem a inovação na experiência, que essa é o grande ponto principal da nossa escolha de usar uma coisa a usar outra. Daquela coisa, daquela ideia, daquele sistema, aquele produto, aquela solução, nos completa por inteiro. Isso é que é a grande inovação da experiência. Isso, todo mundo está atrás dessas variações. Isso é muito legal. Eu queria trazer aqui também, além desses três ecossistemas que nós falamos agora, trazer cinco etapas básicas de processo de ideação, de processo do design thinking. E a empatia, o que você conhece, o que você está vivendo, o seu sentimento, a definição é a ideação, a prototipação e testes. Eu vou passar rápido, mas esses três pilares aqui, eles são importantíssimos, as cinco etapas, para que a gente faça o reconhecimento, a definição, a ideação, prototipação e teste de qualquer coisa que a gente queira testar ou tornar viável para o usuário. gente, eu queria entrar agora a falar sobre cultura e comportamento, principalmente, a gente está falando nesse palco do Work Life, e é muito importante essa questão do que a gente está vivendo hoje, no cenário de pandemia, no cenário de reinvenção, no cenário de inovação, de adaptação, então isso mexe muito com a nossa cultura, mexe muito com o comportamento e isso tem tudo a ver com o UX Design. Tudo mudou, a gente passava horas na academia e hoje a gente começou a passar e ter que nos adaptar e treinar em casa. Eu acho que tem acontecido isso aqui com muita gente. A gente agora está trabalhando em casa e num cenário bem diferente do comum, você não está naquelas empresas, mas está de fato em casa com acúmulos de atribuições de tarefas, isso é adaptação, isso muda a cultura, isso muda o nosso comportamento. Passamos a fazer coisas que não fazíamos antes, passar o álcool em gel, usar máscara, lavar as mãos, então há cinco ou seis meses, talvez mais um pouco, a gente não tinha essa cultura não tinha esse comportamento mundial, que é esse cuidado com nós mesmos e cuidado com o próximo, quando a gente usa máscara, quando a gente evita os apertos de mão, quando a gente evita ter esse contato, isso é mudança de comportamento, isso é uma mudança radical. Eu quero que a gente faça o quê? Quero que a gente perceba nossas oportunidades, nossa cultura, a forma como a gente está nos adaptando, a forma como a gente está reagindo a essas informações, tudo isso faz parte daqueles quatro principais pontos que eu pedi para vocês guardarem no Mindset. Percepção, necessidade, solução, entendimento. e passamos a falar muito mais pelo digital, estamos usando cada vez mais nesse isolamento que está todo mundo vivendo isso, passamos a dar valores a outras coisas, a gerenciar nosso tempo de outra forma, a ter outras percepções, a nos adaptar, a nos reinventar, e passamos a fazer muito mais lives, muito mais conectividade, passamos a usar coisas que na vivência normal a gente não dava muito valor ou simplesmente não usava porque não estava direcionada a fazer esse certo tipo de uso de ferramentas, de serviços ou de ideias. Então, essa mudança de comportamento é muito natural. Começamos a pedir muito mais delivery porque não podíamos sair e sair de casa. E quando isso vai acontecendo, do uso do digital, de possibilidades, de novos serviços, de novas tendências, a gente começa a nos rapidar, a gente começa a entender outras coisas, e muita coisa começa a ficar mais latente, começa a ficar mais sensível. E muitas coisas dão muito certo, de você ter mais tempo para curtir sua família, você ter mais tempo para fazer mais cursos, você ter mais tempo para um montão de coisa. E, claro, que nem tudo dá muito certo. Existem momentos em casa que realmente, eu não vou só falar de coisas boas, mas tem muito, é uma mudança que acontece de forma negativa. E a gente precisa entender como reage na positiva e como reage na negativa. E isso tudo tem a ver com as percepções do design, do UX, com a experiência do usuário. Isso é muito importante, vocês precisam estar assistindo a tudo o que está acontecendo para poder tratar, saber como enxergar uma solução, e muito mais que solução, oportunidade de mudança. É o que eu vou falar agora. A oportunidade de mudança, gente, percebemos inúmeras coisas que não percebíamos por estar em uma zona de conforto, digamos assim, ou por não ter a necessidade de enxergar, ou por não ser preciso enxergar, ou simplesmente porque estávamos de acordo com tudo que estava acontecendo. Mas isso faz com que a gente não aprenda, não inove, não pense, não seja mais crítico, não tenha sensibilidade, que a gente não perceba. Isso é ruim, isso não é tão saudável. O bom é quando a gente tenta se adaptar, experimenta, vê os lados positivos e negativos. Então, a grande importância de falar do UX design, que é a experiência do usuário, que é a usabilidade, é pensar de forma ferramenta de design, que é a ferramenta de desenho de solução, que é a abordagem da prototipação criativa de ideias para problemas ou melhorias e faz com que a gente consiga olhar de forma diferente e mais crítico, sendo mais sensível. E eu gosto muito dessa definição do Steve Jobs. Inovar é a habilidade de entregar soluções que sejam essencialmente desejadas. Gente, a gente não deve entregar nada mais do que o usuário queira. A gente vai fazer conflitos de ideias, conflitos de percepções. Precisamos estar muito atentos a isso, a gente entregar o que o usuário deseja. E pensando nisso, temos grandes resultados e grandes cases, né? Todo mundo se reinventando. Gente, eu estou tentando falar aqui com um pouquinho, mas eu acho que a internet está oscilando o áudio, tá? Mais pertinho aqui do microfone. Então, nós estamos nos reinventando, nos adaptando, estamos criando novas rotinas, isso é muito legal. O cenário atual que está acontecendo, teve gente que começou com trabalhos diferentes, se conhecendo de forma diferente, isso é muito legal. Nossas aulas passaram a ser remotas, passaram a ser ao vivo, passaram a ser gravadas, e ao final de tantas mudanças como academia, treinos, reuniões, não presenciais, mas muito próximas de fazer forma remota. Grandes inovações de lives. Gente, em aqui há um ano, dois anos, ia ter a certeza que os maiores shows, com maiores superlotações, com maior número, valor de arrecadação, tanto valores quanto de insumos para doações, a gente ia ter com shows à distância. Não é? Que curioso. de que forma a gente ia acreditar que isso ia acontecer um show lotado, sem ninguém presencial. Então, vejam oportunidades nisso. Então, isso é muito legal, a gente começar a perceber que dá certo. Todo mundo passou a experimentar, todo mundo passou a perceber, todo mundo passou a ter essas novas experiências. Isso é muito importante. gente, quais são os novos conceitos e tendências? Léo, tu está falando isso tudo, mas e aí? O que é que vem de novo? O que é que passa? O que é que fica? Quais são as tendências? O que é que, de fato, vai se tornar nova cultura? Ou vai sumir quando tudo voltar ao normal? Gente, sinceramente, eu acho que algumas coisas irão ficar. Outras, a gente não sabe. A cultura muda, o aprendizado muda, as percepções mudam, e a gente vai aprendendo junto com elas. Ó, a transformação do digital aconteceu, né? Empresas que estavam há 10 anos querendo transformações, se transformaram em semanas, 15 dias, um mês, para atender a necessidade da nova cultura. E quem conseguiu estar dentro dessa transformação não vai permanecer com a transformação. Eu acho que ela não retrocede, né? Eu acho que ela não volta ao normal, porque vira o que dá certo. Existem empresas que, querendo ou não, passaram a economizar insumos de trabalho no loco e passaram a, e muitas conseguiram manter seus projetos, elas conseguiram manter seus clientes, né? Por quê? Porque montaram uma estrutura e, de fato, transformaram o seu digital, né? Entregas, deliveries, comodidade, batendo na sua porta, serviços cada vez mais customizados. acreditam que isso já é cultural, já virou uma tendência cultural, eu acho que vai ficar. A gente só vai ter mais serviços dessa forma. Começamos a não só fazer máscaras, a usar máscaras, mas reinventar máscaras, né? A possibilitar novas percepções de máscaras. A gente agora se protege, mas tem aquela empatia, a gente consegue servir usando máscaras. isso é muito legal. Isso são percepções, né? Nosso trabalho de home office, gente, é exatamente assim, tá? Momentos diferentes e tudo acontece de forma mais perceptível, né? E você precisa estar atenado com isso. E, gente, quem não tem visto esse tipo de cena? Muito mais conectividade, todo mundo acessível, todo mundo se abatia, isso é muito importante, né? Porque faz com que tudo esteja acontecendo para todo mundo, pelo menos para a grande maioria, o impacto positivo, o impacto negativo. Mais uma vez, eu acho que isso foi muito importante, porque existem grandes segmentos de mercado que não acreditavam nessa distância, né? E hoje, temos a certeza que dá certo, então, não tem mais desculpa o presencial ou o não presencial, ou a distância, o trabalho ou viagens, dá, dá para fazer muita coisa, porque nossa cultura pediu muito isso, né? E, claro, equilíbrio, gente, ficar em casa não é muito fácil, deixar o convívio urbano do lado de fora da sua casa não é fácil, então, para isso tudo, para uma percepção mais fluida, para um entendimento mais humano, para você perceber mais coisas, é preciso você estar bem com você mesmo, e isso também é a percepção do design, da experiência do usuário, isso é muito importante, tá? E quatro grandes pilares é do it yourself, faça você mesmo, muita gente aprendeu muito disso, né? Faça com suas próprias coisas, um home office unânime, com grandes empresas, fazendo toda a estrutura para um trabalho em casa, que foi o que foi diferencial em grandes empresas, né? ofertas dígitas, gente, tanto delivery quanto shows, como qualquer tipo de oferta digital, qualquer aparato, foi sensacional, está muito mais próximo da nossa casa, está muito mais, chega muito junto da gente, porque foi a percepção das empresas, como é que eu vou chegar no meu público, eles não vêm mais em loja, então, a transformação também, a pesquisa, a ideação, o entendimento de quem é o meu público, então, tem essa questão da experiência do usuário dos dois lados, né? De quem fornece, de quem consome, né? Trabalhos flexíveis, gente, inúmeras pessoas que trabalhavam de forma fixa no trabalho mais formal, aderiram a trabalhos flexíveis, né? Então, isso é muito bacana, isso permite a fluidez do cuidado, de forma de adaptação nossa, tá? E, marcas testadas, gente, existem várias marcas que vão subir, né? Por não se adaptarem, e existem marcas como essas, de muitas que eu trouxe, que têm a empatia com a gente, que se transformaram junto da pandemia, né? Desse cenário atual. Então, assim, isso é muito bacana. Certo? Então, gente, uma reflexão, como será o seu novo? Como será o seu novo normal? Né? Como é que você vai reagir a isso tudo? Isso é uma reflexão muito bacana que eu quero que todo mundo tenha a partir de hoje. E, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham curtido, nosso tempo passou muito rápido, e eu queria abrir esses, esses três minutinhos aí pra gente, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma, alguma coisa, e mais uma vez agradecer a participação e o convite da Campus Party 2020 com essa, com esse Digital Edition que foi sensacional. Pedro, obrigado. Hoje, Nilson, gente, todo mundo que está aqui curtindo, eu espero que vocês tenham gostado muito, tenham curtido, e a partir de hoje, sejam mais sensíveis, percebam o que está acontecendo, todos nós somos criativos, todos nós temos um grande poder de adaptação, eu tenho certeza que tudo isso vai passar, mas que a gente vai ter um aprendizado sensacional, e nossas experiências vão ser ainda melhores para os próximos eventos, para a nossa vida, para a nossa percepção do que está acontecendo ao nosso redor. Isso é um pouquinho do UX Design, com percepções, novos mercados e novos conceitos. Gente, curtam a Campus Party, muitos palcos, palestras sensacionais. Gente, obrigado por estarem aqui comigo, e ó, valeu, adorei o nosso papo. Até logo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.